Fala aí pessoal, tranquilidade? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora é, aonde vocês estão e a hora que vocês estão vendo esse vídeo. E aqui é o Marcos em mais um vídeo, diretamente para o projeto 365 dias de inglês. Tô falando um pouco baixo porque é tarde da noite, eu não quero acordar os meus vizinhos, ó. Então, ó, faz silêncio aí. Beleza. Eu tô aqui com outro caderno pra falar sobre um outro projeto pessoal que eu tenho. Eu gosto muito de fazer coisas diferentes e tudo mais. Esse projeto, na verdade, é uma ideia que eu tô amadurecendo. Ele tá em fase beta, tá em rascunho ainda. E é um livro que eu tô começando a rascunhar. Esse livro, ele tem uma ideia legal, o conceito dele eu penso que é interessante. Eu já falei dele pra vários amigos, inclusive amigos de partes diferentes do mundo. Por exemplo, quando eu tava na África, eu falei desse livro aqui, da ideia que eu tive de escrever um livro. E falei sobre o teor que esse livro terá. E as pessoas gostaram da ideia. Eu vou falar pra vocês qual que é o lance. Esse livro, eu tô pensando em chamar ele, eu não vou falar o nome dele, ó. Ah, já, eu tenho medo de queimar a carta, enfim. Eu não vou falar o nome, mas eu vou falar sobre o que eu quero escrever. Esse livro é o seguinte. Eu pretendo nele contar uma história transatlântica. Quero contar uma história que é a história da minha família. Isso é muito significativo pra mim e talvez pra alguns amigos próximos e talvez membros da família. Porque é o seguinte. Eu sou uma pessoa negra, sou afrodescendente. Meu pai era negro, minha mãe era negra. Então, sou filho de pais negros, né? Sei que vim da África. Só que, pra maioria de nós negros, que somos descendentes de escravos, nós não sabemos o nosso país de origem. Nós só sabemos que viemos da África. E os nossos documentos foram queimados. Nós viemos do Benin, nós viemos de Angola, nós viemos de Cabo Verde, nós viemos de Moçambique, viemos, enfim, de lugares diferentes. Só que nós não sabemos disso. E isso é uma coisa que corta um pedaço da nossa raiz. Tá, eu sei que eu sou negro porque eu vim da África, por causa do tom da minha pele, por exemplo. Mas a África não é um país. A África é um continente. E os países são totalmente diferentes. O fenótipo das pessoas negras, né? Os traços, nariz, boca, olhos, cor, altura, é diferente. É muito diferente de um país pro outro. Eles falam línguas diferentes, tem costumes diferentes. Inclusive, essa é até uma grande confusão quando as pessoas falam assim, ah, mas vocês reclamam que brancos escravizaram negros, mas o próprio negro escravizou negro. É a mesma coisa que falar que os romanos escravizaram outros brancos. Não faz sentido, porque o romano, sei lá, ia pro norte, ia pro sul, ele via outros brancos. Mas não é porque o tom da pele é branco que as pessoas todas vão se respeitar. Não, teve guerras. Meu, Inglaterra, França, Espanha, a galera se matava. Alemanha invadia, estuprava, matava e todos são brancos. Então, quer dizer, não é um argumento meio vazio. Alemães e judeus, mesma coisa. São caucasianos, enfim. Voltando pro tópico aqui do livro. Então, eu pretendo contar aqui um pouco da história da minha família. Por quê? Porque mesmo os documentos tendo sido queimados, etc e tal, minha família tinha uma tradição de oralidade, né? Isso, em algumas regiões da África, isso é chamado de griot, que é um dos homens mais velhos da tribo, porque alguns lugares não tinham a cultura escrita, né? A forma de escrever pra contar a história, pra registrar as coisas, mas alguns lugares tinham. Mas esses lugares que não tinham, então, um dos homens mais velhos e sábios lá do clã, ele pegava a história da geração corrente e ele era responsável por contar pra geração futura. E isso ia passando de geração em geração. E chegou na minha família, veio um pouco através do meu pai, veio até mim. Então, eu sei que mesmo sendo negro, eu sei que vim da África, né? Que minha família, por parte de pai, minha ascendência é africana, mas não simplesmente africana. Vim de um lugar que se chamava Abissínia, e que hoje é parte da Etiópia. E a Etiópia é um país bem interessante, orgulhoso lá. A gente pensa que a Etiópia é só em fome e miséria e essas coisas, só que não. A Etiópia, ela tem uma história muito profunda e foi muito rica antes de ser invadida e das guerras, da tentativa de colonização, exploração, enfim. Mas tem umas histórias curiosas. Por exemplo, o primeiro país a ganhar uma medalha olímpica foi a Etiópia. Um dos únicos países, que na verdade são 12 países que não foram colonizados pelos povos europeus, um deles é a Etiópia. Tiveram guerra, enfim, contra os italianos e ganharam. Tem a história do Rastafari, que eles acreditam que o Haile Selassie é a reencarnação de Dja, ele é etíope, o reggae, né? Os dreads e tal. Tudo isso vem da Etiópia. Então é um país com muita história. Por exemplo, a rainha de Sabá, que casou com o rei Salomão, ela é no Egito, depois foram para a Etiópia. Ela era etíope, negra etíope. Tem uma história que conta, alguns historiadores acreditam que os escritos sagrados, que a Bíblia é original, quando o Egito estava sendo invadido e tal, eles pegaram essas escrituras sagradas e levaram para a Etiópia. Então é um país cheio de história que vale a pena saber. Infelizmente a gente não sabe muito sobre a África, mesmo nós negros, porque não nos é ensinado na escola, em casa, muitas vezes não é também. Enfim, a gente tem que crescer, ter acesso à informação para estudar o que a gente deseja. Estou aqui falando há muito tempo e esse vai ser meu livro, certo? Estou com essa ideia. Então, isso se fortaleceu bastante, pensando nas coisas que eu aprendi com meu pai durante toda a vida. E depois eu fui para a África, conheci muita gente, conheci... Mesmo que a África do Sul, que é o país para onde eu fui, é diferente da Etiópia, mas eu conheci etíopes na África do Sul também. Inclusive, eu acabei sabendo que a origem do café, esse café arábico que nós tomamos, foi descoberto na Etiópia. E depois os etíopes começaram a vender para os árabes. Então, é muito legal a história da Etiópia. Sou orgulhoso de ter sangue etíope correndo nas minhas veias. Bom, estou aqui falando um pouco de como vai ser o livro. Então, esse livro vai tentar contar um pouco dessa história, desde os meus ancestrais, por parte de pai, que foram trazidos para cá, até como cativos, escravos, até chegar à minha geração que pude escolher ir para a África por vontade própria. O livro vai falar disso, com várias passagens, contando várias coisas, e ainda não sei como eu vou formatar, mas eu vou fazer esse livro. Esse caderno fala disso. Eu não sei quanto tempo vou demorar para fazer, se vai ser uma vida ou não. Enfim. Então, eu já tenho aqui vários pré-rasconhos, várias ideias. Depois, vou tentar convidar alguns amigos para me ajudarem a compilar, para participarem com ideias, etc. Under Construction. Está sendo construído. Estou falando aqui há seis minutos em português. Agora, eu vou apertar aquele botão que muda magicamente a minha voz para inglês em três, dois, um. Hello, good friends. This is Marcos. One more time in another video. And, as you know, I started this video talking in Portuguese. And you know that I'm Brazilian. And you know that I want to show respect to Brazilian people. And you know that I want to be kind and polite to my people here in my location. Okay? And then, I started showing another notebook. Yes, I have many of it and I said many and I repeat that I have many notebooks. This one is specific to talk about my own publication, my own book. Because I'm planning... Actually, I already started writing down a book. Yes, I will find out a way to explain it really quickly to you. Rapidly, instantly, you know? Just doing some overview. And this book will talk about the history of my family. You know? You can see me. You know me. You know and you see that I'm a black fella. and of course that you know that I came from Africa. Not talking just about me. My family were kidnapped from Africa as slaves, you know? And this is the story of my family. But when we, generally speaking, see black people, we just think that black people came from Africa. But Africa is not a country. Africa actually is a continent with many culture, many clans, tribes, idioms, many countries, you know? And people over there, even if they live in a near country, they are totally different, you know? Completely different. And it's really a mistake to call someone just African, you know? African. But what does it mean? It doesn't mean anything. If you will think deeply, it doesn't mean anything, actually, you know? We need to go deeper to understand more better about that. And I was talking that my book will talk about that because I know my African history, my African heritage. I will explain that to you in English because I did that in Portuguese a couple of minutes ago. and when we as slaves were took to here from Africa, our documents, our ideas were burned, you know? And for this reason, we actually, like descendants, descendants from African people, we don't know which country we are from, okay? Many of us but a small range of us like my family, we know the country that we came from. We came from Abyssinia that nowadays is part of Ethiopia. And it's quite fun. And I know that, you know, many people think that Ethiopia is just poverty, charity, ugly place to visit and things like that. But it happened, some part of there it happened because it was invaded by Europeans, you know? And many battles happened there, like happened in many other countries in Africa but I won't be longer here talking about that. I may do that in another video but not right now. Now I just want to talk about Abyssinia, the place that my family came from. Abyssinia has itself many history. For example, there is one line of people that studied history and then they discovered that perhaps the original Bible is in some place in Ethiopia. Okay? The Sabah Queen was Ethiopian and got married with Solomon King, you know? And Ethiopia has itself many history like I said. And let me see one more thing. The first country in Africa that won some gold, some medal generally speaking. It doesn't matter if it was brass or plates, silver or gold, it doesn't matter. The first country in Africa that won a medal was Ethiopia. There are two countries that were never colonized by Europeans. One of them is Ethiopia. It's fine. A good history. and I'm here many much proud talking about Ethiopia, the place that I want to visit in a near future. I don't know when, you know, but I really would like to see the place that I came from because I was growing, you know, I grew up listening many things about this country, things that my father told me that my grandfather told him that my great grandfather told my grandfather and this history will go in, you know, across the time, you know, in a sort of tunnel and go, just go, just go, and this history will, you know, provide me, actually, it is already providing me many proudness about my history and I think that many black friends of mine, if they could know more about his ancestral history, they would be just proud like I am right now, okay? And this video is over, I'm so talkative here, but I need to finish that, because it's about 15 minutes and I don't want to be long anymore. I'm tired, I'm almost sleeping here, I'm talking English, but I am wearing my pyjamas, and I will stop this video and I will go to the bed, because I deserve, I worked a lot today, I woke up really early, let me talk to you just a bit about my day, I woke up about half past four in the morning, and then I dressed up, I went to my piano class, and then I went to my doctor, my GP, to see what happened with my colon, and then after some time, I needed to wait there, because the doctor was late, and then I went to the office, and I worked a lot, and then I needed to do some extra hours, I needed to work more, you know, because I'm working a little bit more, to have some compensation in the last week of the year, some, you know, some holidays, a short holiday, but it's quite fine, everybody is excited to have this moment, you know, to have fun with family, perhaps to do some travel around, you know, some trip quickly in a mere country here, perhaps, here in Brazil, I don't know yet, I need to plan that better, and I will do that, okay, I'm going to stop this video, but at first I need to be polite, I will introduce myself, because perhaps you don't know me, my name is Marcus, it's a pleasure to meet you, where are you from, how are you tonight, what are you doing right now, what did you do in the morning, what did you work in, let me know a little bit more about you, okay, I'm Marcus, I'm a Brazilian guy from Sao Paulo, I'm 37 years old, and I'm a designer, I don't know if it matters something, and I'm here every single day, perhaps, every single night, 50-50, and I'm here, my proposal here is to find out a new way to improve my English as a second language, and I really hope that I'm doing well, perhaps, yes, perhaps not, I really don't know, but I'm keeping my initial plans, and I hope to see you tomorrow, bye bye my friends, see you.